Música Moleque zica na rima te impressiona Na banca tira onda, as gata fala que ama Mas nós quer mais, não existe limite Rolê melhor, espalha de frente pra uma suíte Morena top, linda pique modelo Comentou bem baixinho, esse aí eu vi primeiro Eu tiro onda do lado dos parceiros Só moleque da hora, leal e verdadeiro E o meu sonho é ver todos da hora Com as melhores nave e os kit da moda Tá gostosinho, o som tá estralando O dia acabou, mesmo assim nós tá causando E quem não gosta, critica e comenta Enquanto tu comenta, minha fama aumenta Não se preocupe, fale mal ou fale bem Só quero curtir a vida com várias notas de cem Eu vou de vovô e pique de magnata Pra te impressionar, lancei o meu sonata Olhei no shopping, só produto do bom Para combinar com o kit e aquele belo cifrão Moleque zica na rima te impressiona Na banca tira onda, as gata fala que ama Mas nós quer mais, não existe limite Rolê melhor, espalha de frente pra uma suíte Morena top, linda pique modelo Comentou bem baixinho, esse aí eu vi primeiro Eu tiro onda do lado dos parceiros Só moleque da hora, leal e verdadeiro E o meu sonho é ver todos da hora Com as melhores nave e os kit da moda Tá gostosinho, o som tá estralando O dia acabou, mesmo assim nós tá causando E quem não gosta, critica e comenta Enquanto tu comenta, minha fama aumenta Não se preocupe, fale mal ou fale bem Só quero curtir a vida com várias notas de cem Eu vou de vovô e pique de magnata Pra te impressionar, lancei o meu sonata Olhei no shopping, só produto do bom Para combinar com o kit e aquele belo cifrão bie da chili Jove, Deus, Deus Jove, Deus Jove, Deus Jove as Tu Jove, Deus Jove, Deus P Assess You A CIDADE NO BRASIL